Você já teve, utilizando a metodologia, desvendando a DTM, assim, 100% realitável no primeiro atendimento? Aquela coisa, o paciente chegar com dor e dizer, ah, doutora, a senhora tirou minha dor, que coisa maravilhosa. Você já teve, assim, utilizando especificamente isso? Ô, mestre, aqui, por incrível que pareça já, e foi fabuloso, fabuloso. Eu tenho uma paciente, ela já tem 81 anos, uma bênção, e uma das filhas dela, a Cláudia, ela chegou lá falando, nossa, tá uma dor esquisita nessa região aqui, Ju, e uma dor de cabeça perene, eu sofro de enxaqueca, aí eu falei assim, vem cá, Cláudia, senta aqui. Aí, ela foi, sentou, e eu comecei a examinar a cabeça dela, perguntar a ela quais são os sintomas, quando acontece a dor, quando diminui a dor, e eu descobri que, realmente, ela tinha um comprometimento na ATM dela, do lado direito. E eu comecei a trabalhar as suturas dela, comecei a trabalhar a parte meningia dela, os suboccipitais eu tive que mexer, porque a rigidez estava tamanha. Aí, ela falou assim, o que é isso que você fez comigo? Eu falei assim, ô, Flor, por que você está sentindo? Ela falou assim, não, parece que eu não tenho mais cabeça. Parece que você arrancou a cabeça e tirou aquele peso de mim. Eu falei assim, que bom. Aí, eu pedi a ela que, no dia seguinte, ela me desse o feedback de como ela passaria a noite. E ela me falou, mestre, que ela falou assim, Ju, no dia seguinte, 7 horas da manhã, ela me manda mensagem e fala assim, Ju, eu nunca passei uma noite tão gostosa na minha vida.